Bora aqui, Pixibans, a telinha pra vocês! Ô, Meitão, o que que muda? O que que eles vão fazer de diferente nesse jogo por aqui? O que que o Flamengo traz como adaptação? Porque a Gwen já foi banida, já sou eu. Tô preocupado de fazer esse draft sozinho já, Vizkit. Porque esse ban de Gwen, pra mim, ele pode passar o Lee Sin. Eles tão, talvez, desenhando o first pick, ainda acho que vai tá valendo, vou tentar defender. Eles tão mudando já o seguinte, eles baniram Viego e Kalista, se não me engano, nos outros dois jogos. Isso, e eles trocaram o terceiro ban, que tinha sido o LeBlanc no primeiro, depois o segundo, o Xin Zhao, como eu tinha comentado. E agora eles mantêm a LeBlanc, mas mudam os outros dois. Vamos embora, Vizkit. É, legal, legal. Assim, tudo bem ter a primeira escolha ainda, gente. Calma lá, ter a primeira escolha. Você falou, o Ranger pode tirar do adversário a escolha, ou vão trazer algo diferente. Mas é aquilo, sinto que o Lee do Aegis é muito forte, é muito bom, tá sendo muito chato de lidar. Mas eles colocaram a prioridade em cima de Gwen e Eze, e agora pegaram o Viego. O Viego é bom, o Viego é bom, ele consegue fazer muita coisa. Então, quero ver se deixar o Lee Sin pra pegar o Viego vale a pena. Exatamente. É, o Lee Sin agora passou pro time da Red. Dentro das opções, eu classificava também a possibilidade de trazer o Lee Sin pro Toots. Então, fazer a escolha e ainda flexibilizar ele depois dentro do draft. O Viego, por mais que tenha o Xin Zhao, ele tá mais pra selva atualmente. Pode, claro, ir pra mão do Parang, mas eu acho que ele tá um pouquinho mais pra selva. Vamos ver como que o Flamengo se adapta, como que eles vão utilizar dessa flexibilidade. O Lee Sin, já nenhuma surpresa garantida pelo time da Red. E eles escolhem a Ashe. Agora sim, uma surpresa. O Tampia que não tá sendo tão utilizado assim, acaba aparecendo talvez uma resposta rápida pra esse Viego, pra tentar iniciar nele. Interessante. Uma mudança grande de draft. Eu gosto. Eu comentei no jogo passado, durante o Spitz e Bans, sobre a Ashe. Eu vejo ela aparecendo mundo afora um pouco cada vez mais. E assim, a gente tá falando de Lee Sin. O Lee Sin pode abusar muito do que a Ashe traz pro jogo. Ela pode acabar com o jogo do Viego, que sim, minha expectativa é totalmente dele selva. Porque 11.15, pessoal, tivemos 137 jogos de Viego, 122 foram na selva. Então assim, bem focado pra essa rota mesmo. Enquanto tá aí o Silas aparecendo, uma grande escolha de conforto pro Toots. Já essa é a principal escolha de longe e uma REL pro Red. Então vão apostar aqui numa teamfight muito forte, Flamengo. Forçando grandes mudanças de draft. Indo pra caminhos bem diferentes. O que é importante é pra você tentar respirar na série. Pra depois de como foi o jogo passado, o Flamengo chegar com outra mentalidade. Com outra cabeça pra esse terceiro jogo. Que é importantíssimo. Uma série que abre 2x0. É difícil de você voltar tanto por ter que vencer três jogos seguidos. Como também pra como fica a cabeça do jogador após perder os dois jogos. A escolha é Camille e o Banho de Fiora. Segue um draft inusitado. Cara, faz sentido. Porque Fiora é muito chato contra Camille. E você tem um coreano do outro lado e você fala assim. Não quero nem tentar. Vai que, né? Vai que que existe a opção? Então, melhor não. Enquanto agora eles tiram o Galho também. Uma opção que obviamente seria de muito conforto. Jojo já jogou de Galho diversas vezes. De Galho Camille é meio que um combo de vitória. Já tiram isso aqui de oportunidade pra Red. Como que eles vão continuar? Ou se é que vão continuar focando nas escolhas agora do Gravitar? No lado vermelho, idealmente ou normalmente. Você deixa um last pick pra um solo lane, certo? Se você já tem a Camille. Agora a quarta escolha deve ser a do suporte. E aí o Gravitar pode escolher o matchup que ele vai encarar na rota do meio. A gente tem o Silas, que é mais próximo da rota do meio no momento. Mas que ainda poderia ir pra mão do Farang. Mas sempre compensa você ver a composição inteira inimiga pra poder escolher a rota do meio. Sim. Enquanto isso a gente tem novamente aqui o Rakan. Aparecendo o Rakan, que acho que tem até um papel mais simples contra a Real. Do que ele pode fazer na rota em si. Na teamfight eu quero ver realmente o que acontece nesse matchup em específico. Enquanto atirador. Não sei se a Kaisa se encaixaria tão fácil aqui nesse jogo. Pela questão de alcance, de muito controle já vindo do outro lado. E também mobilidade contra a Camille. Acho que a Kaisa perde muito disso. Se a Camille fica forte o jogo acaba pra ela. Porque ela não tem distância pra chegar no time adversário. E também não peita a Camille num versus um. Então quero ver a escolha do Flamengo aqui pro Netuno. Engraçado que enquanto esse é o argumento pra Kaisa. Eles vão mostrando um jink também. Se a Camille ficar forte é um jogo dificílimo pra ele. Ele troca agora Varus. Volta pra Kaisa. Então a Camille consegue travar a mobilidade dela. Que é um ponto muito forte. Consegue prejudicar nesse espectro. Mas ela ainda é uma grande duelista. O Flamengo traz uma composição de bastante dano. A Kali que agora aparece. Entra na flexibilidade junto com o Silas. Volto a falar pra mim nesse ponto. O Silas mais próximo da rota do meio. É interessante ou um pouco estranho. A gente vê o Rakan sendo escolhido depois do Silas. Porque é uma ultimate muito forte pro Silas. Dentre as escolhas de suporte. A do Rakan é uma que abre a possibilidade do Silas. Criar muito a jogada. Causar muito dano. Por conta do alcance corpo a corpo dele. Da mobilidade dele. Então é muita coisa que ele pode conseguir criar. E vem o TF pra fechar a composição do time da Red. Nesse ponto de novo. Eu gosto do que o time do Flamengo tá propondo. Mas o jogo ele é decidido na execução. E de novo eu acho que a Red tem respostas. Você tem o TF pra poder acabar com a Kali. Você tem a Ashe pra poder suportar o Lee Sinnes de jogo. E você tem a Camille que pode ser novamente um ponto de diferença. Pra rota superior. Se você for ver dessa série até então. A diferença a favor da Red no lado superior do mapa. Tem sido muito grande. E eles tem agora a Camille com o Lee Sinnes. Pra encarar a Kali e o Viego. E é uma possibilidade de snowball dessa dupla do time da Red. Ainda mais como você observou. Tendo o TF pra ajudar. Se o jogo começar a ficar muito grande pra Red ali. É um jogo pra ser definido por lá mesmo. Eu tô muito curioso pra ver aqui, chefe. De como que vai se virar agora o Flamengo nesse quesito. Como que eles vão se defender. Como que... Porque botando uma Kali no Parang. Eles falaram... Eles deram um win no Parang. Falaram, Parang. Por favor. Por favor. Esse jogo aí é contigo. Vamos lá. Vamos trabalhar pra ti. Pra você fazer a nossa partida rodar. E ele vai ser uma referência muito grande pra essa partida também. Então tem que jogar. Tem que deixar essa Kali entrar no jogo. É isso, né, meu amigo. Agora é ver como é que vai ser também a cabeça do Flamengo. Porque nesse ponto. Depois de um estompe tão grande assim. Um 31x3 na última partida. O Flamengo além de jogar bem. Tem que estar com a cabeça em dia. Porque é aquilo, meu amigo. Aqui a derrota dá adeus ao sonho de um título pra equipe do Flamengo. Até agora 2x0 pra equipe da Red Canis Calunga. Então... Tá na hora da verdade. Tá valendo! Eu fui pesquisar aqui um pouquinho de histórico. Os... Os fãs do Flamengo não vão gostar muito de lembrar disso. Mas o último jogo do Ranger de Viego. O único jogo dele de Viego. Foi contra a Loud e o Fiddlesticks do meu Kyo. Que foi aquele jogo trágico, né, de late game. Pois é. Vamos ver agora como é que vai ser esse jogo do Ranger de Viego. O rei destruído aqui. Chegando em Semana Zift. O Flamengo já começa a dar aquela invadida. Causa um pouquinho de dano. Não tivemos gastos de nenhum feitiço de ambos os lados. Somente aquela movimentação. O Flamengo quis ser um pouco mais agressivo. Ver se achava alguém no meio do caminho. Mas no final das contas. Tá tudo de boa. Tropas liberadas. O Ranger de Viego é importante. A gente comentou bastante da rota superior já até o momento. Mas também fico de olho no Tuts. Eu acho que o Silas é de longe. É só escolha de maior conforto do que ele melhor joga. E o que ele pode fazer diferença. Puxar responsabilidade. Tá na hora do Tuts também começar a puxar. Um pouco mais de responsabilidade pra si nesse jogo. E dar espaço pro Netuno brilhar. Ele que não perdeu de Silas ainda nesse split. Pois é. Olha, a gente tem uma dúvida aqui internacional. Uma dúvida de multicampeão. Eu falo internacional porque ele é BR, mas joga lá no Valencia. O nosso querido Douglas, meu amigo, do vôlei. Mandou aí o que que tá acontecendo com o Flamengo no CBLOL. Chocado. E eu, Douglas, não sei. Passo pro GSTV pra ver se ele consegue te elucidar melhor. O que que tá acontecendo no GSTV? Um momento pesado de uma série decisiva como essa, né? Um momento de quarta de final. A Red é um time impetuoso. O primeiro jogo foi um jogo que... A gente até observou. Foi um jogo longo. Foi pro late game. E perdeu um jogo desse que você sente que pode ganhar. Às vezes abala o jogador. Sinto que é um time que já não chega com tanta confiança também. Pela reta final. Por como eles estavam chegando nas eliminatórias. Então eles tinham que ter conseguido recuperar a confiança no primeiro jogo. E foi justamente o contrário. É, meus amigos. E agora é a chance final do Flamengo. Porque se perder agora é um abraço. Eles não tem mais chance de continuar no CBLOL. É desclassificação. E a equipe da Red avança pra semifinais. Mas o Flamengo vai mais uma vez agora mudando a sua composição. Apostando nos seus jogadores. Acreditando ainda que a torcida vai continuar empurrando eles rumo à vitória. E esquecer tudo o que aconteceu. E quem sabe aqui encaixar mais um Reverse Sweep na história do CBLOL. É tudo o que eles querem. Mas a Red não quer deixar. A única opção que eles têm aqui. É realmente aparecer pra esse início de jogo. Olha, Gravitar agora na rota do meio. A gente falou bastante, né? É assim, é novato na Série A, né? Novato aqui no CBLOL. Mas o Gravitar já tá chamando a atenção faz muito tempo. O chefe, você mesmo já comentou. Na solo kill também tá sempre ali no topo. É um jogador muito bom, muito estável. E tá mostrando sua força aqui nessas quartas de final até o momento. Tá realmente tendo uma série exemplar o Gravitar. Ainda mais uma série de tanta pressão. Vamos ver agora se as equipes vão pisar um pouco mais o freio. Porque as duas partidas que tivemos até agora foram muito aceleradas desde o início. E aí fica aquela dúvida. A Red vai continuar no ímpeto? Vai continuar empurrando bastante? Vai continuar mantendo o seu estilo pra conseguir garantir uma vitória? Ou agora que chegou no 2x0 na possibilidade de vitória rápida agora? Eles também vão ser um pouco mais calmos. Porque também mexe isso, né? Quem tá vencendo sabe que tá muito próximo de vencer. E essa decisão tem que ser tomada com cuidado. O nervosismo, né? A gente tá quase lá. Estamos quase. Vamos lá, pessoal. Falta só um pouquinho. E esse só um pouquinho é o mais longo possível. É tipo quando você tá viajando pra um lugar muito longe. Que você tá numa expectativa muito grande. E os últimos 30 minutos parece que são dois dias. Quando a gente foi pra China, lembra, Chap? Que os últimos 5 minutos de voo parecia que não acabava nunca. Que tristeza que foi aquilo. Então, esse é o ponto. As 30 horas mais longas da história, né? Aquilo não acabou nunca. Opa, rota inferior. Pressão, mas já voltou o Jojo. É aquilo. É pouco. O tempo inteiro, né? O Titã, mais uma vez agora, vim com um campeão que dá pra trabalhar com esse dano à distância. A Ashe também tem essa certa segurança ali. Parecido um pouco com essa possibilidade do Ezreal de ter ali uma segurança e bater à vontade. Juntamente com o Jojo e o Netuno e o RedBert já estão sendo pressionados. E é aquela coisa que eu, pelo menos, você perguntou, né? Que se a Red ia tirar o pé do acelerador. Eu acho aqui, já se teve que eles estão esperando o nível 6. Você tem nível 6 de Hakan, Ashe, próprio Lee Sin, TF, sabe? É muito ultimate, muito bom pra conseguir fazer muita coisa aqui pra essa equipe da Red. Eles estão colocando uma certa pressão nas rotas, no próprio farm. A gente vê a rota inferior levando a melhor. O Gigo tava bem agressivo aqui nessa rota superior. Mas eu concordo. É o momento que a Red respira, vem tranquila pro terceiro jogo, que pode ser um jogo definitivo. E vem tentando segurar, conter os próprios ânimos, que eu tenho certeza que também não é uma tarefa fácil. Espera o ponto mais forte e agora a gente começa a ver eles querendo mover o mapa. Olha o Jojo saindo da base pra maldade. De novo, né? De novo o Jojo buscando essa movimentação cedo no jogo. Foi a marca registrada dele nos jogos 1 e 2. Dutz avança pra cima do Grevitar, muito dano causado. Mas tem de novo a chegada do Aegis, é sempre ele. Mas o Red best estão esperando. Dessa vez o Flamengo puxa o gatilho! Ele já sabia o que ia acontecer. E aí, meu amigo, o Flamengo aprendeu com o erro. É First Blood nas mãos do Ranger. Agora tava bem posicionado. Todo mundo lá por perto. O Ranger chega pra poder fazer essa troca também. Saem numa vantagem importantíssima. O primeiro abate já para um pouco o Lissim. Vão entrar na selva e podem transferir essa pressão. Quem sabe pega até o Jojo por aqui. Foi pra cima! O Tutz avançou, atravessou a parede. Mas usa agora a proteção pra ir pra cima do Aegis. O Flamengo chega com a outra prostura pra esse jogo 3. O Silas do Tutz, né? É o Silas do Tutz que aparece, como sempre, muito bem. É um campeão difícil de lidar. Que a própria Red tava tomando cuidado com ele. Enquanto o Rota Inferior, olha o Titã, já pressionando também essa Kaisa, tentando afastar um pouco o adversário. Mas, acho que o maior perigo pra Red é o Tutz estar à vontade no jogo. Que é quando o Flamengo joga o seu melhor. Exato. A gente sempre fala isso, que é quando o Tutz joga bem, o Flamengo brilha. E a gente tá vendo aqui o Tutz soltinho, não pegou aquele First Blood. Titã avança em cima do Netuno. A diferença de farm já tá boa também pro atirador da equipe da Red. 49 a 39. Ainda tem esse farm aí pra ele fazer dessa onda. Então o Flamengo tem que ficar ligado nessa parte inferior do mapa. Não dá pra deixar ali eles ficarem sem atenção. A Rota Inferior é um ponto bem importante pro Flamengo. Mas, por mais que o Netuno talvez fique um pouco atrás nesse início, com a pressão da Ashe e etc. Eu acho que volto nesse ponto da Rota do Meio, principalmente Topside. Da Cali ter uma Rota tranquila. Não sei se é uma Rota vitoriosa, mas uma Rota tranquila contra essa Camille. E, obviamente, a pressão de Rota do Meio que o Tutz tá tentando emplacar, que o Ranger tá participando por lá, é um início interessante pra eles. Mas, obviamente, longe de ser o que vai realmente ganhar esse jogo. Precisa achar mais ferramentas com o decorrer da partida. E, principalmente, aqui o Parang. Acho que tem que aparecer com essa Cali pra poder crescer pra cima. Se ele consegue lá bater solo em cima do Guigo, de repente, consegue pressionar a Rota Superior, temos um jogo muito diferente de ritmo já dos dois anteriores. Com certeza, com certeza. Ritmo é tudo que o Flamengo realmente precisa mudar pra essa série aqui. Porque, até agora, eles não conseguiram dar esse combate que eles precisavam. E tá aí o Tutz mantendo o ritmo, meu amigo. O Tutz acelerando com força pra cima do Gravitar a cada segundo que ele pode. Quando que o Guigo encontra o Parang aqui em cima, já começa essa troca, tira metade da vida do seu adversário. Ultimato, o Hextech, olha o circo, olha o circo, chegando de novo. E é sempre o Guigo pra tentar, mas o dano do Parang com Incendi Articano é tenebroso. Destino pra chegar, roubado pelo Tutz e não deu. Não deu pro abate no limite. Mas tá chegando o Ranger, vai chegar mais um. É todo mundo, ele tem ultimate também. Ai, 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 ai. Nossa, passou a flecha. O Guigo vai pra tentar levar. Ele leva o Tutz. E ele ainda quer mais. Será que ele consegue o milagre? Mas só isso por si só já é um milagre pra equipe da Red. Ele é abatido, mas garante o abate. Que menino especial que é esse Guigo. Que jogador. Que que foi isso pra encontrar esse abate ainda por cima nessa situação? Foi um por vez em cima da Camille e ele ainda sai com o abate. Nunca, jamais que era pra acontecer algo desse tipo pro Flamengo. E a Red ainda tira isso da cartola. Agora na rota do meio, o Gravitar vai conseguir um pouco mais de espaço. Voltar com um pouco do seu farm. Vai levar até uma barricadinha ali no meio, pelo visto. Na rota inferior, obviamente, também o Titã tá tranquilo. Porque o Red Bert teve que sair pelo mapa pra ver se conseguia também proteger um pouco seus aliados. E ainda chegaram, pelo visto, na região do Arauto. Vamos ver se vão começar o objetivo também. Chefe, sempre de olho no tempo de recarga do destino. A ult do Twisted Fate. Porque tanto pra ela criar pra rota inferior, como só pra habilitar a troca do Guigo. Como a gente viu, não precisou nem o Gravitar junto. Só a ult da ativa já ajuda demais a troca da Camille contra a Kali. E é um jogo que tá tomando um ritmo mais acelerado. O Flamengo volta renovado pra série. É, meus amigos. O Flamengo tá buscando. O Guigo lá em cima conseguiu fazer uma jogada de recuperação brilhante. Mas, mesmo assim, o Flamengo ainda tem uma possibilidade forte nas mãos também. Como frisou aqui o GSTV. Tem que ficar de olho no jogo do Parang. Tem que ficar de olho no jogo do Ranger. Conseguiram abate cedo. O Gravitar vai ter esse papel crucial de tentar marcar o jogo pra senhor do Parang a partida inteira. E aquilo, de novo, vai ficar na execução. No detalhe, meus amigos. É, a execução da Red no momento tá melhor. Né, no momento eles estão mecanicamente muito afiados. Como eu comentei mais cedo, o Guigo, quando tá num dia bom, é difícil de lidar com ele. É um rapaz que realmente joga bem demais. Mas, pelo menos, esse jogo o Flamengo se segurou no early game, né? É um jogo que tá muito mais estável pra eles. É um jogo em que o Tutu tá aparecendo pra jogar. Que ele tá com o seu campeão de maior conforto. Que ele tá conseguindo, realmente, encaixar um pouco mais desse início de jogo. Por mais que, né, tenha vacilado ali no topo. Então, já é um ritmo diferente. Já dá pra perceber que é um jogo que... Bom, o 2 não será. Talvez muito mais próximo aí do primeiro. Pois é, com certeza. Aquilo, até porque aquele jogo 2 foi completamente atípico na história aqui do CBLOL, né? Como a gente tava comentando. 31 a 3, sabe? 21 minutos e 50 de jogo. Foi um estompe absoluto. Então, acredito que realmente não tem como aquilo se repetir em playoffs por enquanto. Principalmente agora, né, nesse jogo contra o Flamengo aqui da equipe da Red. O Flamengo já mostra, tá mais inteiro. Já mostra, tá mais ciente do que precisa fazer. Com mais paciência, com mais calma pra conseguir chegar nos objetivos que eles precisam. E acho que o jogo 2 também deu uma apagada na memória do pessoal do jogo 1. Que foi próximo. Que foi muito pegado. Foi os dois times vacilando. Você tinha uma Red que ali tentou dois barões forçados. Que acabou dando errado. Você teve um... Um Flamengo que também perdeu o jogo num barão que eles não conseguiam encaixar muito bem. E tinha uma Gwen ali que desbalanceava completamente o processo todo da partida. Então, eu acho que teremos, obviamente, aqui um ritmo bem diferente de partida. A não ser que o Aegis encontre esse abate. Eles começam a snowballar de novo a parte do Gigo. Fica ligado aqui porque vai ser um 3 contra 2, hein? O Ranger tá chegando. Na verdade, um 4. Porque o Titã já tá por ali também. A equipe do Flamengo não pode ir pra esse engage. Ultimato, Hextech. Flecha do Titã não encaixa. Chegou o Ranger pra garantir a eliminação. Já cai rapidamente agora por ali também o jogador. Já são dois abates conquistados. Não tinha como. Era um 4x2. E o Ranger e o Parang sumiram no dano. E acho que ainda vão chegar na rota do meio pra segurar. Que não vão perder muita coisa por lá, não. Então, vão levar essa rota do topo. Vão dar recurso pro Titã no fim das contas. O Gigo vai direto pra rota inferior. Pra também não deixar aquela torre cair. E tá aí a Red forçando o caso pra conseguir os seus recursos. Pra conseguir os seus abates. Conseguem uma resposta muito boa, muito rápida nesse mapa. E não tem muito ali que o Flamengo vai conseguir punir, não. Eles podem até levar o Dragão Infernal ali da parte inferior do mapa. E o Ranger tá indo pra fazer isso. Mas enquanto isso acontece, o Titã, pelo visto, vai levar duas torres. Eita, rapaz. Levou as duas. E tá aí. O Flamengo não conseguiu cobrir o mapa. Não tava espaçado pra isso. Perderam dois jogadores. O Flamengo devolve com barricadas na rota do meio e na rota inferior. Duas no meio, três na parte de baixo. Mas será que eles querem entrar por aqui? O Tut se apresenta. Tá isolado agora. Vantagem numérica não existe. É três pra cada lado. E a equipe da Red só recua, não quer batalha. É porque também estão com dois na base, né? Tanto a Aegis quanto o Titã recuaram. E o Flamengo não fez o Dragão. Não conseguiu o objetivo. Tô tentando, talvez, garantir um pouco mais pra rota inferior. Porque nesse meio tempo, a Kaisa, pelo menos, levou três barricadas. Conseguiu levar algum tipo de recurso que vai ajudar ela no jogo. E eles tão pressionando por lá pra manter essa vantagem. Mas a Red tá chegando em peso na rota inferior pra não deixar esse ritmo assim. Pra não deixar de graça ou se tentar alguma coisa que o Red Bert eles poderem punir. O ponto, Skit, é que a Kaisa a gente comentou. Contra uma Camille forte, a Kaisa forte, eu acho que não adianta tanto. O Gigo já tá num grande momento dessa série. Começou a criar muita confiança. Tá crescendo pra esse jogo também. E a Red vai colocando as jogadas. Vai trazendo o recurso onde eles querem, chefe. É importante de ver que o Flamengo, até historicamente, toma decisões arriscadas. Nesse jogo, seguem com certas decisões arriscadas. Só que a mecânica não tá compensando isso. Não tá sendo um brilho especial de mecânica individual pra compensar e fazer as jogadas arriscadas darem certo. Exato, né? O Flamengo não tá conseguindo ali disparar. Pelo contrário, a Red usa esse momento agora. E como o Skit tava comentando, o Flamengo não fez o dragão. A Red vai e faz. Não tem por que não fazer. Vem primeiro dragão do jogo, um dragão infernal. Já faz o scout da selva por aqui. Fica de olho no que pode acontecer. Vem descendo o Gigo. Vem descendo o Gravitar. Eles ainda podem tentar fazer uma jogada pelo rato do meio. Exatamente o que acontece. Eles vêm pro dive agora. Pressão pra tentar garantir a eliminação. Veloz pra cima da equipe do Flamengo. Pode garantir o Regio por ali, mas acaba saindo com vida. Vai voltando, vem passando, chegando aos pouquinhos. Vai cair. Tá lá. Abaixa o garantir, mas o senhor do Paranguíra vai se estender. Mas cai vivo também do outro lado. O Otavé garantindo bastante tempo, mas acaba caindo também logo na sequência. O Flamengo acredita. O Flamengo quer. O Flamengo acha. Olha o Flamengo. Olha o Flamengo. Pra limpar o Waze chegando. E tá lá. É esse Flamengo com o Triple Kudos. Que virada agora do Flamengo. Que lindo ultimate do Red Bat pra conseguir esse espaço. Mas aqui cabe a pergunta. O que foi isso, Red? Que emocionada gigantesca. Olha onde eles foram pra poder fazer o lance. E obviamente que o Red Bat respondeu. Conseguiu chegar muito bem. Comprou o tempo necessário. E o Paranguíra também foi uma boa distração. Que forçou muito a movimentação do adversário. Foi por pouco a teamfight. Não foi fácil. Quase que a Red sai na vantagem. Mas também eles forçaram horrores. O Titã mesmo aqui. Flechando pra ver se conseguir eliminar o Ranger. Parece que eles querem o abate em cima do Ranger acima de tudo. Olha o que que eles jogaram pra conseguir em cima do adversário. A Red obviamente tem que se acalmar nesse momento. Mas que resposta do Flamengo. Muito importante pra eles nessa série. Pra ganhar confiança. Demais. E como a gente falou. Se espalhar muito no jogo de número 1. O Tutis é com 3 abates meu amigo. E quando o Tutis vai bem. O Flamengo vai bem. E essa é ali a lei do Flamengo basicamente. E o Tutis tá indo muito bem com o seu campeão. Tá fazendo valer a pena ali a escolha do Silas. E agora. Vão pro topo. Vem pra selva. Pra garantir esse arauto. Já derruba sua segunda torre. E o jogo ganha uma nova cara. Com certeza. Muda muito, muito o que a gente espera dessa partida. Aqui na rota do meio a gente tem o Gravitar. Que não fechou o primeiro item ainda. Mas ele tá indo também pro Morello. Eu entendo porque. Porque ele tá enfrentando o Silas. Mas eu não gosto pela build normalmente que a gente vê de um TF. Que é o Glacier Eterno pra depois pro Canhão. E esse item do Orb pro Morello acaba atrasando bastante também da perdição de Elite. Atrasa ainda mais pra aquele dano pesado. Mas eu entendo a necessidade pra poder lidar tanto com o Ranger quanto com o Tutis. Que são muito fortes. Que tem muita cura nesse início de jogo. Enquanto olha o Flamengo. Boa rotação. Levam tudo lá em cima. Mas a Red tenta descontar aqui na rota do meio. Só que não vai dar pra ficar. Não dá tempo né. Já chegou o Netuno. Chega ali toda a equipe do Flamengo que rotaciona rápido. Retorcionou primeiro. Com isso eles ganham espaço de mapa. Vão pressionando. Jogam essa partida cada vez mais pra trás. A equipe da Red de novo vai recebendo um pouco desse impacto. O Flamengo tem uma composição que quando luta tem uma explosão muito grande. Tanto de dano quanto de controle ali. Se o Redbert conseguir entrar e segurar todo mundo pra unir quem eles precisam. O Tutis pode brilhar bastante. O Netuno vai ter liberdade pra bater. E a gente viu isso acontecer exatamente na última batalha. É o Redbert ali foi o salvador. Foi o salvador desse time. Por mais que obviamente brilhou ali depois do Tutis. O Ranger. Todo mundo conseguindo brigar. Mas Zarel não faz aquela iniciação. Eles tinham o abate em cima do Ranger. E daí não tinha reset pra ninguém. E eles conseguiam a teamfight logo depois. E mesmo assim o jogo como um todo ainda tá muito próximo. É uma questão ainda de muito forte de execução. De ritmo. De quem vai conseguir pegar seu adversário primeiro. E quem pode ser pego aqui é o Redbert. Que tem visão do outro lado da parede. Mas naquela moita tá bem escondido. Tanto o Grafitar quanto o Jojo. Vai entrando agora a equipe da Red. Tira uma visão inimiga. Eles vão preparando esse terreno. Daqui a pouquinho tem dragão mais uma vez. Um minuto e vinte é um dragão da montanha. Vamos ficar de olho como é que vai ser ali. Esse posicionamento em cima do Covil. E o Flamengo por enquanto vai só protegendo as suas rotas. E se preocupando também com as side lanes. Mas o jogo ganha agora uma tonalidade mais tranquila. As equipes perceberam que não dá pra ir de qualquer jeito. O Ponte vem de futsal, o doido e foi pra longe. E mesmo assim o Redbert faz entrar a show titã no meio do caminho. E aí amigo, diga tchau titã! Ficou sem flash. É uma Ashe sem flash. Sozinha na rota do meio. Contra um Silas, contra o Morrell. Realmente não tinha por que tá lá o titã. Não sem a onda de minions. Não sem a proteção da sua equipe. Com isso agora o Flamengo vai levar a torre do meio. Continua avançando nessa partida. Tenta fazer alguma coisa o Gravitar ali na rota inferior. Mas de novo, caminho da build dele. O TF ainda não é aquele monstrinho que leva a torre super fácil. Exatamente, né? Tentou ir lá pra baixo. Ainda não tá na melhor condição do mundo pra conseguir derrubar essas torres. Causou somente um pouco de dano. Mas pro Flamengo valeu muito a pena. Limpa completamente a rota do meio. Não tem mais X1, não tem mais X2. E com isso ele de novo. Dão mais um passo à frente em cima da equipe da Red. Abrem uma pequena vantagem. Vão deixando os Flamenguistas sonharem, meus amigos. O Flamengo não quer deixar essa série acabar de jeito nenhum. Com certeza. Não querem deixar que vai acabar assim, dessa forma ainda mais. Depois daquele jogo 2, daquele desastre que aconteceu. Imagina pra moral do time como ficaria depois disso. Se planejar pro ano que vem, caso perca uma série dessa forma. Então a Red agora vai tentar se manter pelo menos na vantagem de objetivos. De objetivos, eu digo, de dragões. Enquanto o Flamengo continua trabalhando o mapa. Continua tendo que lidar com esse split de Camille e TF. Que vai ser a dificuldade deles durante a série. Durante a série, não. Durante o jogo. Dragão do Oceano vai ser o dragão de alma para a equipe da Red. Bom demais essa escolha. Eles que já garantiram dois dragões ali na partida. Ficam mais próximos ainda ali de um soul point. De uma possível alma que vem aparecer. Então agora o Flamengo tem que ter cuidado redobrado em cima desse covilho. É, agora não dá mais pra deixar passar não. Até chegar no ponto de alma é perigoso. Porque disputar 50-50 contra um Lee Sin nunca é uma boa ideia. E ainda mais pra você se defender dele. Muitas vezes ele pode se sacrificar pra roubar um objetivo. Já com tanta mobilidade, né? Não fica tão difícil de fazer isso. Enquanto, pelo menos o Flamengo, com tanto de mapa que eles conquistaram até agora. Eles conseguem pressionar bastante. Rota do meio, rota do topo. Pra não deixar o Gigo ficar tão livre pelo mapa. Um jogo que vai perdendo um pouco aquele ritmo de mais lutas. Uma coisa mais acelerada. Nenhum dos dois times quer comprar uma coisa incerta. Uma jogada muito mais arriscada. O Flamengo já tá com a vantagem. Não precisa ficar se colocando em umas enrascadas. Podem continuar só administrando a vantagem. Tentar levar as torres que ainda estão mais distantes da base. Como é essa rota inferior. Eles vão fazendo a rotação pra cá. E a Red, se conseguir uma boa jogada pra conseguir defender. Pode tentar respirar e voltar pro jogo. Um dos problemas que eles estão tendo na partida. É que eles não conseguem achar boas regiões pra ultimate do TF. Pra ele pegar alguém mais separado. Pra ele aproveitar pra ter um pick-off. Pra praticamente nada com essa ult. Então tá ficando um pouco apagado o gravitar nesse jogo. Pois é. E aí a equipe da Red tem que forçar a acontecer. Ou esperar que o Flamengo cometa algum erro. Porque é aquilo. Nesse jogo o Flamengo não tá cometendo esses erros. Esse kit tá muito melhor posicionado. Entendendo o que precisa fazer. E a Red realmente tá vendo cada vez mais esse tempo passar. E eles não tão conseguindo criar jogadas. O Flamengo só tá ficando cada vez mais distante. É, e porque eles também... Eu acho que é muito mérito do Flamengo isso. De não entregar essas jogadas. Porque eles só estão dando a cara na hora certa. Eles estão se movimentando mais com a equipe. Porque caso daí o Greftar tente aparecer num flanco. Vai estar todo mundo por perto. Tem o risco da Kali. Porque o TF obviamente pode utilizar seu ultimate de forma agressiva. Mas se ele utilizar na hora errada. A Kali tem uma outra teamfighting. Uma outra dinâmica pra ela. Pra parecer muito melhor durante o jogo. Então ele também não pode ser leviando com o uso do seu ultimate. E fica uma situação um pouco mais travada. Ele trabalha muito longe. Muito separado do Gigo. Onde normalmente a gente veria o TF na rota do meio. Pra poder ajudar a Camille mais fácil. Pois é. Tem que ficar de olho nisso. Porque fica essa questão. Ele usa o ultimate de reação. Pra enxergar o parangue. E fazer um contra-ataque em cima dele. O Red vai criar uma jogada com esse destino. Então é uma decisão importante. Até agora eles não estão conseguindo fazer muita coisa. Essa escolha ainda não foi cravada. E a gente não está vendo nem a criação acontecendo. Teve reação até. A ultimate do parangue também. Na verdade é a bomba de fumaça do parangue. Mas também não é das melhores. E o Flamengo agora já vai aproveitando de novo. Essa falta de ação da Red. Devido a movimentação que o Flamengo vem fazendo. Pra eles agirem meu amigo. O Netuno foi pra cima. Então ganha de eliminação. Obrigado que está o Flash recuando agora. O Jojo já invade. Tenta segurar. Vai enganando todo mundo. Tua take-se. Tua take-se. Vai ter metido. Eliminação. Cai justamente o Jojo primeiro. A pressão é gigantesca. Soda. Flamengo. Dois abates esmagando a Red no meio. E agora a situação complica demais. Não tem dano a Red nesse jogo. Acho que a escolha da Camille no papel. Da Camille, desculpa. Da Ashe no papel foi bem interessante. Mas agora na prática não está se pagando. Não está tendo dano o Flamengo pra conseguir os abates. Ou a Red. Pra conseguir os abates rápidos que eles tiveram anteriormente. Eles conseguiram realmente pra poder criar vantagens com scrunches, com pequenas lutas. Enquanto isso o Aegis quer roubar. Mas o Parang sabe disso e está no meio do caminho. O Tuts também vai aparecer por lá. Exatamente. O Aegis sabe que foi visto por ali. Vamos ver como é que vai ficar a situação. Vai passar. Conectão da Sonic. Roubou! Roubou o Parang! O Aegis mitológico! O Tuts viu. O Tuts na lente viu. Ele viu a imagem do Aegis passando por lá. Ele sabia que estava por lá o Lissin ou ele não estava olhando pra própria tela. Porque a impressão que me deu é que ele sabia que tinha por perto alguém. Passou ali na lente com a sombra de alguém. E eu vou até reconferir isso, né? Vou dar a chance da dúvida aí de ele ter passado reto e deixar o Lissin livre por lá. Mas não, viu sim. Viu sim. Passou a lente por lá e ele viu a sombra do Lissin. Aí vacilo. Vacilo no mínimo. Vacilo no mínimo. O GSTV aqui é uma decisão que pode ter mudado o jogo. O Flamengo estava com tudo na mão. E agora a Red tem um Barão. 100%. A gente nasce agora o terceiro dragão. Comentamos já que até deixar num ponto de alma já é uma coisa um pouco arriscada. Então o Flamengo tem que vir rapidamente fazendo. Ainda não deu tempo da Red aproveitar o próprio bônus pra avançar as rotas, pra conseguir ganhar espaço pelo mapa. Mas respira num jogo que até então estava perdido. Com o Barão pro time do Flamengo, era um jogo pro Flamengo finalizar tranquilamente. E essa sensação da falta de dano da composição da Red é que eles não tem condição de causar o próprio dano. A Ashe já tinha praticamente morrido antes da luta começar. O Netuno não matou o Titã, mas isso aí foi só a formalidade do Titã cair pra base. Porque ele não conseguiu acertar o ult, a ult passou em branco e depois ele não tinha como participar da luta. Só foi voltando. O próprio Gravitar também chegou um pouquinho depois e não pôde entrar na luta. É uma, mais uma vez, uma execução difícil da Red, eles vão tentar mais uma vez. Destino, ultima do Hextech, Flash de Dita, acerta em cheio agora. Pela primeira vez consegue segurar o Ranger por aí, mas assim o Geek vai ser eliminado o primeiro que cai. O Flamengo ainda tá forte, o Flamengo ainda luta. Quer garantir essa vantagem do Merck agora e continuar essa expansão pra cima da equipe da Red. Mas a Red recua, perde o jogador, identifica que não tem como dar combate e sai de lá. O Geek parou muito na curva de crescimento dele durante essa partida, mas ele ainda tá jogando como se ele tivesse 8 barra 0. Parece que ele tá sentindo que ele tá com a guia do jogo passado e ele ficou mal acostumado com ela. Ele agora tá se jogando no meio do time adversário quando ele simplesmente não tem um recurso pra poder fazer isso. Não tem as ferramentas pra poder eliminar e passar tesoura em todo mundo. A perninha é um pouco mais frágil. Tem que tomar mais cuidado na hora de se jogar no time adversário pra poder ser mais cauteloso com a forma de fazer a entrada e com a sequência que seu time vai ter também. Por mais que tinha ultimate do Titã, você tá dentro da selva adversária, você tá dentro do território do Flamengo e o Flamengo também não tá de bobeira. Tá respondendo rápido. Pois é, o Flamengo não tá morto no jogo não, meus amigos. Muito pelo contrário. Eles perderam o barão, mas aquela força toda que tava lá ainda tá lá. Eles mostraram isso nessa última batalha. A powerplay da Red vai quase sumindo por ali. Foi basicamente um roubo pra não deixar o Flamengo acabar com a partida. E o que poderia sim ser agora um catalisador do jogo virar pra equipe da Red, vira só uma dor de cabeça pro Flamengo. É uma dor de cabeça chata. Vamos ser honestos aqui. Dor de cabeça aí. Pra um time que já tá perdendo de dois jogos numa MD5, perdeu o barão, certamente é uma pedra em seu caminho bem grandinha. Mas, obviamente, que eles continuam dominando o ritmo de jogo. Acho que eles têm as ferramentas pra poder finalizar essa partida também. Tenho minhas dúvidas se o jogo se prolongar demais. Porque, tudo bem, vai ter uma Kali crescendo muito forte, a própria Kaisa. Mas, até a Ashe ali, tendo um pouco mais de ferramentas, porque soube o time, vai ficar difícil. Red e Bert achou o Titão no meio do caminho. E aí, meu amigo, diga tchau. Abatido, não tinha o que fazer, não tinha flash, não tinha curar. Foi embora, foi pra base. Assim como a torre já é eliminada, vai cair também agora esse Nibidor. O Super Minus em jogo. O Flamengo vai. O Flamengo vai. O Flamengo quer acabar com o jogo, ou que parece, o Flamengo tá no meio do caminho, eles querem mais eliminação. Já garante a base pra cima do Gigo. Vantagem do Mérigo esmagador. Agora, o 5 contra 3, mas acaba a onda de Minions. O Flamengo não tem mais pressão pra ir pra cima da torre, mas, assim, o aumento é todo deles. Eles tão na vantagem, a onda de Minions tá chegando, chefe. Daqui a pouco tá por aí. Tem 20 segundos até o Titã voltar. Tá um pouco arriscado. Tem que acabar nessa. Se passar dessa, tem que voltar. Vamos ver. Pressão pra torre. Vai a iniciação. Mais uma vez. Pressão, a entrada do Redibert segurando. Bate no Gravitar. Vai caindo. O Jojo vai cair também. Olha o Ace. Olha o Ace. Olha o Ace. Olha o Ace. Sobrou somente o Erges por ali. O Flamengo vem finalizar. E tá lá. É esse. Mais uma vez. Triple kill. Netuno. O Flamengo recua. A batida não vai acabar. Mas, mesmo assim, toneladas de vantagem pros Supronegros. Que jogo do Flamengo. Que recuperação. Que jogo do Netuno com essa caixa. Tá jogando muito. Tá tendo liberdade. Tá brincando. Tá jogando leve na partida de maior pressão do Flamengo do ano. Ouso dizer que esse é o jogo de maior pressão do Flamengo do ano inteiro. Ainda mais depois da derrota que eles tiveram no jogo anterior. Daqueles tompe que a Redi deu em cima deles. Chegar aqui e jogar o que o Netuno tá jogando mostra que esse novato não tá nem aí pra pressão dos outros não. E quer fazer o jogo dele rodar. Tá jogando bem demais. O Flamengo como um todo agora se encontrou realmente. E a Redi tá vacilando. Eu acho que aqueles nervos de tá próximo da linha de chegada bateram, chefe. Porque, Titã, o que você tá fazendo lá do Inibidor com uma onda de Minions e uma Rell chegando na sua cara? Sem Flash. Tava com curar, beleza. Mas não tinha Flash. Tava voltando ainda. Agora ele tá com esse feitiço. Mas na hora ele foi punido, meu amigo. E amplamente punido. E agora, cada rubro negro ao redor desse Brasil assistindo o CBLOL deve estar pensando. Não deixando a gente sonhar, meu amigo. Os rubro negros querem sonhar alto nesse CBLOL 2021. Vamos aos pouquinhos. Fechando o jogo. Deixando cada vez mais propício. Ela é forte na jogada. Então o primeiro jogo com o KSTP vai ter eliminação. Já é em jogo, hein? Mas o Ranger ganha tempo. O Parang também. Por enquanto não tem eliminações. Quem vai tentar brilhar é o Netuno. E olha ele. Já garantiu a eliminação. Mas ele ainda quer mais uma. Mais acionais. Conecta pra cima dele. E uma da Sônica. Não vai continuar por enquanto. Voltar de um velho com a equipe da Red. Vai se expandindo cada vez mais. O Tutsch faz a linha de frente. Segura justamente com o Red Vest. Vai ser o papel mais uma vez. Netuno tá livre. Netuno tá livre. Netuno tá livre. Já vai batendo. Fazendo o que ele precisa. Mas agora acharam no meio do caminho. E aí, meus amigos. A Red vem pra brilhar. Pra segurar de novo. E tá lá. É esse Red Guinness. Agora a Red conseguiu brigar. E agora o Titã conseguiu bater. E bem num time crucial. Porque eles vão levar a Torre do Meio. E vão levar também esse dragão. Vão conseguir agora ponto da alma pra Red. Que de repente tá no jogo. De repente entro numa teamfight. Onde a Ashe. Que até agora tava tendo dificuldade de dar dano. Fechou uma Guinsoo. Um pouquinho antes. Faz 20 segundos. Antes da luta. Fechou a Guinsoo. Chegou. Iniciou. Bateu e matou. Conseguiu os primeiros abates muito importantes. Levou o Ranger. Que é a pedra no sapato da Red até o momento. Tá sendo o grande foco. E tá sendo o cara que eles querem eliminar de início. Conseguiram isso. E vai ficando um pouquinho mais difícil. Daqui a pouco. Já tem Anjo Guardião no Aegis. Vai ter no Gigo também. Em breve. Então vai ficar um jogo cada vez mais complicado. E a Ashe também começa a machucar nesse cenário de teamfight. É um jogo que quando chega nesse ponto. Já quase que não tem mais análise. 31 minutos de jogo. Uma vantagem curta de ouro. 2 mil. Terceiro jogo pode ser o definitivo de uma série melhor de 5. É no coração dos jogadores. É agora em quem vai sentir melhor o momento. Titan cresce na partida. Cresce por conta dessas eliminações. A Ashe tava dando murro em conta de faca. Parece que a faca quebrou. Que era tentar matar o Ranger a todo custo em toda a luta. Dessa vez eles conseguiram. É o foco em todas. Eles precisam de uma boa iniciação. Mas o Flamengo não só tá vivo. Como ainda manda na partida. Eles vão tentar pela pressão finalizar esse jogo. Meus amigos. Agora como o Jesse TV falou. É coração na ponta dos dedos. É Red de um lado. E o Flamengo do outro. Colocando tudo que tem nessa partida. O Flamengo se perder. Dá adeus ao sonho do título. Eles ainda querem. Ainda tentam. Ainda tem força. Mas a equipe da Red também. Vem muito poderosa. Parão iniciado. Parão iniciado pela equipe do Flamengo. A equipe da Red vem subindo. Red best pelo lateral. Já foi visto. Tem noção. A equipe do Flamengo vai abandonar o Covil. O que parece. O destino foi utilizado. O Deporto vem chegando. Iniciação. A última deck stack. Limitação velocidade para o Red best. É um por um por enquanto. A equipe do Flamengo agora vai ficando espocada. Parão com pouquíssima vida. Vai tentar entrar o Flamengo mais uma vez. Mas a Red domina. A Red tem mais vida. O Titã tá intacto. Ninguém vai no Titã. E aí, meu amigo. A Red brilha. A vassaladora Red quer eles de novo. Pra cima do Flamengo. Ah, atropelando. Que chute do Aegis. Que jogada agora. Pra poder fazer a diferença. O Flamengo tentou ir pra cima dele. Tentou a eliminação em cima desse Lissin. Mas ele ficou vivo no lance. Consegue, né? Se manter na luta. E depois vira um chute. Que passa reto pelo time do Flamengo. Red best eliminado logo de início. Obviamente. Acaba com a luta deles. Da forma mais montada. Mais certinha. E a Red, de repente. Tá dentro do jogo. O Titã ficou livre pra bater. O Gigo conseguiu também encaixar seu dano. E dá pra ver claramente por aqui, chepe. Que a Red tá emocionada. Porque o Gigo ali. Ele deu o E. Da Camille. Depois da luta. No meio da selva. Não foi nenhuma parede. Não foi nem próximo de parede nenhuma. Ele poderia ter matado o Tutsu também. Mas o time tá assim. Gente, a gente vai ganhar. Vamos finalizar isso. E o Flamengo não tá conseguindo aproveitar dessa emoção da Red. Porque a Red aparece no momento da teamfight. Meus amigos. Agora é a Red que tem esse barão nas mãos mais uma vez. Porém agora um barão que talvez seja mais planejado. Da outra vez foi um roubo do Aegis. Agora eles foram, conquistaram. Tem esse barão nas mãos. Vamos ver o que eles fazem. Se eles conseguem progredir. Empurrar mais espaço. O Flamengo já conseguia liberar aquela base da equipe da Red lencinha. Mas o Nibiru já voltou. Então a Red agora tem a chance nas mãos de tentar acabar com o jogo. Vamos ver se eles conseguem. O Flamengo obviamente não tá fora de jogo ainda. Eles conseguem aparecer ainda. Conseguem brigar. A teamfight deles ainda é forte. Eles só tem que se encontrar melhor na forma que eles vão brigar. Na forma que eles vão conseguir iniciar no time adversário. Obviamente Redbert iniciando. Mas o Ranger não pode cair tão rápido. E o Tutsu também tem que fazer um pouco mais. Tem que buscar o Titã lá atrás. Gravitar lá em cima. Empurrando sozinho. Sozinho, sozinho. Usou o destino. Usou o destino pra garantir essa visão. Pra dar informação e segurança pra Red. Com isso o Torre T2 lá embaixo já cai. Tem destino sendo utilizado pra ele se juntar de novo a sua equipe. Porque ele já conseguiu o que eles queriam. Que era empurrar esse território. Mas ainda assim agora é tomar cuidado. Gastou o destino. Dá uma recuada. Eles vão pressionando. Obviamente com a pressão dos minions. Mas eles não podem se comprometer também. Porque o destino é essencial pra teamfight deles. Se a Kali estiver por perto. No caso, vai chegar. Chegando pelo lateral. Iniciação agora do Bajak7 mais uma vez. Mas ele acaba abandonando. Sai no meio do caminho. Agora o Giggle. E acaba resetando. Não vai ter mais nada, ao que parece. Garante só a visão. Continua empurrando na rota do meio. Agora também pra ali o Titã. Já tentar levar aquela torre. O Netuno chega pra defesa. Mas não deu tempo. A torre já tá no chão. A Red não sai do campo ofensivo. E tiraram o teleporte do Parang. Que isso facilita muito a vida do Gravitar. Que daqui a pouco o destino tá de volta. E o TP dele também tá de volta. Se a Red controlar os ânimos. E não fizer uma iniciação. Você vê que o Tutis até chegou perto do Giggle. E falou assim. Vem, Giggle. Eu sei que você gosta de abate. Vem pra cima. Ele falou. Os minions estão aqui fazendo trabalho. Não tem muito por que pressionar. Então eles estão muito calmos nesse momento. Agora, né. Pelo visto, muito calmos. Pra poder aproveitar o máximo desse barão. Vamos ver se eles tentam brigar. Porque daqui a 10 segundos tem o dragão. É alma pra Red se eles conseguirem levar. Nossa, eu jurava que eles iam pra cima ali nesse 3 contra 3. Teleport chegando agora. A equipe do Flamengo sabe que não pode deixar esse dragão ir pra equipe da Red se não é alma. Então agora é momento de tensão, meus amigos. Os dois lados em muita observação. Buscando essa batalha a qualquer momento agora. Todo mundo só olhando. Skit agora é só puxar o gatilho. Jojo no Flamengo. Ele pode iniciar. Ele tá querendo pegar todo mundo. Vai cair rápido. Já vem chegando agora. Entrado no Red Bert. Entrado também no Jojo. Entrado veloz. Entrado sai rapidamente por enquanto. Eliminações por enquanto. Dragão também é focado. Fica com o final das contas com o Regia. É dragão garantido pro Flamengo. Vai de cima do Jojo. O Flamengo vai triunfando por enquanto. E olha o que vem fazendo o Parang. Vai tentar vencer ainda. A gente tem vida com o Titã e com o Gigo. Será que ele consegue alguma coisa por ali? Da tudo pra lateral. Acaba sendo eliminado. Vira um 2 contra 2. Quem leva a melhor no final das contas? O Gigo quer ir pra lá. Ele já consegue encostar. Ele vai garantir o abate. Pode ser o ex da jogada. A perseguição vai se estendendo. Já garante a eliminação. Sobrou o Parang. Será que ele sai? Vai tentar. É escudo de fumaça de um lado pro outro pra viajar. Só tem ele de pé. Pra tentar sair. No final das contas parece que acabou. É, parece que ficou por isso. Parece. Opa, não. O Gigo vai atrás ainda. Ele ainda tá brigando. Enquanto o Titã tá empurrando ali a rota inferior. Ele consegue. E tá lá. É esse. É esse da Red Canis. Mais uma vez. Será que o jogo acaba? Eu não sei se acaba agora. Mas eles vão conseguir abrir muito mais da base. Pelo menos o Ranger garantiu o dragão. Pelo menos ele não deixou a aura... A alma. A aura não. A alma passar pro outro lado. É uma aura em volta dos jogadores. Mas de qualquer forma. A alma do dragão não passa pra Red. Porque o Aegis gastou muito do seu kit no dragão. Só que ele ficou com muita vida. E até ele conseguir abaixar essa vida. Enquanto a teamfight rolava em volta dele. Deu tempo do Ranger chegar por lá. E conseguir garantir. Faltou alguém pra realmente bater junto com ele no dragão. E garantir o objetivo pra sua equipe. Então o Flamengo ainda respira ok nesse jogo. Mas cada teamfight tá mais difícil. Chepe, agora a tensão muito grande no Titã. Ele conseguiu ficar bem solto nessa luta. Ele até brigou com o Netuno que daivou. A backline. E ele causou muito dano mais uma vez. Tem que ficar de olho nos dois atiradores. São os principais jogadores das composições pra esse momento. E o Netuno daivar não acha que é a melhor opção. Eita! Acharam no meio do caminho tudo. E aí a Z2, Kit! Ah, e a Camille entrou, né? A Camille está online, meus caros. E o time inteiro da Red está online. Obviamente o jogo mudou. O jogo virou. A Red tá na frente. Tá brigando. A gente vê eles iniciando. Eles tão ganhando. Tudo que a gente falou mais cedo que tava faltando dano pra Red. E não falta mais. Eles tão encaixando. O lance que eles estavam fazendo, talvez os 10 minutos adiantado, agora funciona. E eles tão conseguindo constantemente encontrar o Flamengo nesse tipo de situação. Será que eles tentam invadir agora pra tentar finalizar esse jogo? Tem 23 segundos de morte ainda por ali o Tuts na equipe do Flamengo. Por enquanto a Red vem, se virou na rota do topo. Já derruba ele. Ganha mais espaço. Entrou o Parang na rota do meio. Pra cima do Gravitar. Pra tentar ganhar alguma coisa por ali. Porém a Red vem ao resgate buscando esse em profundidade. Mas caiu no bench. O Jojo, ele não conseguiu a distância. Pode ser eliminado. Mas em última do Nexec, logo na sequência. Eliminação em cima do Red Vert. A progressiva acontece. Já caiu o primeiro. Já caiu o segundo. O jogo vai acabar. O jogo vai acabar. Eliminações em sequência. Vai em três jogadores. A Red vem pra fechar o jogo. Vamos acabar com essa partida o Tuts ainda quer fazer alguma coisa. Mas tem que fazer um milagre. E não tem milagre certo, meus amigos. O Rengi voltou. Mas ele sozinho não segura. A Red vem pra classificar. Vai pra semifinal. É só correr pro abraço. Torre liberada. E sim, senhoras e senhores. A Red Kennedy vem pra garantir um sonoro 3 a 0. Garantir a vaga nas semis. E sim, pode gritar. É de vitoriosa. Que jogo, que série, que recuperação pra se classificar por aqui, GSTV. A Red Kennedy consegue, depois de um early game que parecia que o Flamengo ia dominar, ia sair na frente, levar um barão. Mas acho que aquele barão que o Aegis roubou, não só deu MVP da série pra ele, como salvou o jogo. Segurou o jogo, segurou o ritmo do Flamengo, podia ter finalizado com aquele objetivo. E o que a gente tinha conversado, que era uma série também pra ganhar moral, pra enfrentar a semifinal contra a Vorax, eu sinto que a Red conseguiu isso. Esse 3 a 0 sonoro ganha moral pra viver e pra tentar buscar o título da competição. Tá aí, rapaz, duas quartas de final, 3 a 0. Quem diria? Quem diria que isso iria acontecer? E tá aí. A Red garante a vitória. Garante a passagem pra semifinais. E agora vamos ver essa comemoração da Red aí, que agora vibrou com certeza, meus amigos. Dudu, vai daí, porque a Red já foi de lá. Pois é, Chaep, a Red está garantida nas semifinais do nosso segundo split do grande CBLOL. Que partida, que virada conseguiu a Matilha nessa partida. Foi realmente muito bem jogado por eles, a grande comemoração que estamos vendo aí no detalhe. Bem jogado, mereceram. E eu tô aqui mais uma vez agora com o Marlon e com o Takeshi pra gente comentar o pós-jogo. E vamos já falar do draft, Takeshi, porque desde o começo, né, a gente tava questionando como que viria o mental do Flamengo pra esse último jogo. E eles conseguiram fazer um draft consistente, mais uma vez. É, o importante aqui, né, Marlon, é falar um pouco sobre como o Flamengo tava lendo a série. Retiraram a Gwen e o Esvil ali por parte da equipe da Red, que tava sendo o problema, principalmente essa Gwen aí do Giggle. E o Giggle que fez uma adaptação trazendo uma campeã que dá muito certo aqui no CBLOL, que é essa Camille. E o Aegis se manteve na zona de controle com o seu Lissin. Então foi mais um draft que pra mim o Flamengo não saiu perdendo, digamos assim, na minha opinião. Era até um draft bom, conciso. Mas esse last pick de TF por parte da Red deu uma certa counterada, porque complicou muito a luta da Akali e também a camuflagem do Viego. Foi coisa linda mesmo, a gente viu ali na top lane, o Dudu, acontecendo de num skirmish, num V1 contra a Camille. O TF simplesmente lutar pra auxiliar a Camille, ele nem chegou a ir realmente na luta. Ele só lutou pra ajudar. E eu tenho que confessar aqui também que esse pick da Akali, eu não sei se tinha muita necessidade. Eu gostaria, talvez, muito mais de ver um Renekton pra garantir mais pressão na rota. Não sei, eu achei um pouco atípico, Dudu. É, no momento do draft a gente tava questionando essa questão do Renekton, mas no fim a gente vai ver até agora, nos melhores momentos, essa questão da proatividade da Red, que no fim das contas rendeu essa vitória. Então vamos dar uma olhada nesses melhores momentos. Cara, o jogo começou diferente, com o Flamengo propondo, eles conseguiram pegar o First Blood. A gente viu a Red querendo muito o jogo na parte de cima do mapa, movendo cinco jogadores da Cache, mas essa luta aqui, perigosíssima. O time da Red se emocionou demais, puxou muito pra cima ali da torre do Flamengo, que da segurança ali, né, do objetivo, conseguiu ficar mais tranquilo pra vencer a luta. E daí com o Tutsis, né, um Silas, um campeão que tem tanto sucesso aqui no Brasil, a gente esperava, né, que com ele ficando forte, as coisas fossem rolar um pouco mais de boa pro Flamengo, mas assim, é, isso daqui tá certo? Tá certo, tá certo, isso mesmo, Maylin. Tá certo, tá certo. Essa jogada mesmo teve a questão do Baron, né, Maylon, que aconteceu ali, e o Aegis acabou roubando o objetivo no final das contas. Isso segurou, de uma certa forma, a partida pra equipe da Red. O Flamengo tava muito forte, a gente viu que o Red Best fez ótimas entradas, ele tava dando counteringage. A Red tava vindo muito à frente com o Rakan, a ultimate da Ashe, e o Red Best tava sempre conseguindo pegar ali três a quatro adversários nos seus counteringages, mas aos poucos a Red foi escalando. E você, Maylon, acho que desde esse ano que a gente tá trabalhando junto aqui, eu já ouvi você falar sobre essa tal campeã Camille, que ela vai escalando, vai pegando level, e quando chega a late game, a pernada é doída, Maylin. Cara, eu tô passando mal, Taka, sabe por que eu achei que aquela cena, inclusive, era a replay do segundo jogo ali, tipo... Cara, eu fiquei bugado ali, tanto que a gente viu, assim, como você falou, você vai vacilando, você teve ali o barão que o Aegis roubou, isso permitiu com que a Red tivesse um pouco mais de respiro. E com esse respiro, a Red conseguiu fazer muito, eles conseguem vencer uma luta ali, que o Gigo manda bem demais, mas no geral, o conjunto do time joga muito mais unido, sendo que o Red Best, ele tava conseguindo bons engages, mas eles conseguiram identificar que esse era o foco. O Ranger, inclusive, ali, ele tava sempre ligado no Flash, no tempo do Flash do Red Best, pra conseguir exatamente o engage que eles precisavam. Mas parece que eles estavam jogando muito mais como um time, e a gente teve o Gigo aí, que acabou liderando o time, juntamente desse dano da Camille, que traz o dano verdadeiro, que escala muito, e o time, no geral, jogando muito mapa. A gente vê aí quantas torres a Red não levou, e a todo momento eles estavam fazendo aquela jogada do TF, que ele puxa muito os membros do time ali pra torre, e com a sua ultimate ele escapa ali no último momento. Enfim, jogar o macro game, mesmo estando tão atrás, Dudu, de uma forma muito melhor. E é uma das coisas que a gente elogiou a Red também, né? Apontamos muitos problemas, afobação, entrega de vantagens, mas essa proatividade deles sempre foi uma das coisas que a gente comentou da equipe da Red, que mesmo atrás eles buscam as jogadas, e foram recompensados com a vitória nessa série. Bom, um dos grandes personagens desse jogo agora, com certeza, foi o Gravitar, que entrou, estreou no CBLOL, foi questionado por muitos, e a Rafa tá exatamente com ele pra conversar depois dessa vitória, nessa quarta de final. Tá com você, Rafa. Obrigada, Dudu. Sim, eu tô aqui com o Gravitar. Gravitar, parabéns por essa partida, parabéns por essa estreia. A gente viu você comemorando aí no pós-jogo. Você comemorou muito! E agora, antes da gente entrar aqui, você tava tão... Você já respirou fundo agora? Ah, mas calmo. Deu pra dar uma respiratinha. Mas estrear do lado dos meus melhores amigos, e ganhar do 3-0 é realmente incrível. Tem um sentimento melhor. Vamos falar um pouquinho do primeiro jogo, porque você já chegou trazendo um Zoe aí, né? Que Zoe você não tinha jogado nem no Academy. Há quanto tempo você tava aí com esse pique no bolso? Ah, é... Eu tenho um tipo de peculiaridade que eu gosto de trabalhar junto com o Coelho, que a gente pode não tá treinando boneco, posso tá cinco meses sem jogar, eu vou lá e pego, e eu sei os fundamentos do jogo e o que fazer, porque o Coelho confia em mim. Então, se aparecer algum pique muito doido, não vai ser... Não vai ser uma surpresa de forma alguma. Agora, você, aqui no CBLOL, foi uma surpresa pra todo mundo. Há quanto tempo você já tava treinando com o time? Porque, assim, eu me nego acreditar que faz, tipo, uma semana, sabe? A sua sinergia com todo mundo tava muito grande. É, eu vou ter que te contrariar um pouco, porque foi exatamente uma semana. A gente começou a treinar segunda-feira, juntos. Em questão da sinergia, nunca tive problema, porque eu conheço muito. Eu sempre descia pra comentar com ele lances, jogadas, o mapa em si. E eu tenho... Tive a sorte, tenho a sorte de ter o Ays como meu melhor amigo, e a gente sempre teve sinergia, desde que a gente começou no competitivo. Bom, agora vocês enfrentam aí a Vorax no dia 22. Quero saber suas expectativas pra esse jogo, como vai ser enfrentar eles, e se você vai continuar no time também, você já pode falar com ele. Ah, isso aí eu não vou dar spoiler, não. Vão ter que esperar pra ver. Tentei. Mas a minha expectativa contra a Vorax é muito boa. Eu acho que eu posso dar match no midlaner dele como o melhor midlaner, eu acho, no CBLOL. Eu acho que eu vou ter uma personalidade que vai combater muito fácil com a dele, e eu não vou deixar ele jogarem. Vou deixar meus companheiros de equipe darem step up. Ah, e parabéns por essa partida, e parabéns pela sua estreia, viu? Muito obrigado. Dudu, com você. É, a Rafa então aí conversou com o Peralta, quer dizer, com o Gravitar, que fez essa ótima estreia aí no CBLOL, mandando muito bem, ao contrário de muitas dúvidas, uma ótima atuação. Ele que já estava fazendo grandes atuações no CBLOL Academy. Vamos dar uma olhada agora, Takeshi, nos números dessa partida, que parecia já ser uma vitória encaminhadíssima para a equipe do Flamengo, mas mais uma vez a Red soube muito bem jogar atrás, ser proativa e virar a partida. Muitíssimo controlada por parte da equipe do Flamengo. Até aquele momento, eles tentaram dar o GG, né, Marlon? Perto dos 30 minutos, eles avançaram, parecia que realmente a série ia ficar no 2x1, mas a Red conseguiu se tranquilizar, teve boas lutas na sequência, e a gente vê a quantidade de dano causado principalmente pela Camille e como depois daquela tentativa de GG da equipe do Flamengo, a Red não errou mais em luta alguma. Mailin? Eles jogaram de forma muito mais unida, eles estavam jogando de forma mais coesa, eles estavam jogando que nem um time, o Flamengo, a gente via que eles estavam ganhando ali, mas é porque eles estavam com muita vantagem, no momento que você tem mecanismos de scaling, né, como por exemplo a Ashe, que vai muito bem, a própria Camille, que a gente já mencionou, tem ali o controle de grupo do TF, os engages do Hakann encaixam, não sobrou adversário, Dudu. De fato, nesse ponto da partida, a equipe da Red estava dominando completamente, merecidamente, vencem a série, 3x0 em cima do Flamengo, e agora a gente vai destacar aqui quem foi o MVP desse último jogo da série, e aqui há duas possibilidades, Takesh. Eu vejo que o Ashe foi um grande jogador, ajudou muito nessa questão ali, no roubo de barão, comprou um tempo primordial para a equipe da Red, e tem o Guigo, que brinhou muito nas lutas. Para quem vai o destaque? Pois é, a gente ficou bem dividido, mas esse destaque, Marlon, fica realmente com o Guigo, que fez uma grande partida ali no final do jogo, quando já estava habilitado. Essa Camille deu bastante dano, causou muito, mas com certeza o Ashe foi um cara que segurou naquele roubo do Barão, que podia ser um potencial GG da equipe do Flamengo. Cara, Guigo, para mim, do MVP da série, inclusive, jogou demais. Mesmo na rota ali, ele aplicou muita pressão, o time estava jogando muito para o Cintiá anular o Parang, o que foi muito benéfico, ele conseguiu snowballar bem, e nas teamfights, ele aplicava tudo isso que o time dava para ele, ele aplicava muito bem. Então, merecidíssimo aí, para mim, o cara foi MVP da série. É como disse o Takeshi, as pernadas da Camille doem muito no late game, mostrando que treino de perna é sempre importante. Bom, na sequência, vamos dar uma olhada no chaveamento, para ver como fica a situação agora das equipes, nesse CBLOL, teremos as semifinais, então está aí na tela, a semifinal no dia 21, então teremos aí uma pausa, mas no dia 21, no final desse mês, temos PEN contra a Rensga, a primeira semifinal, e logo na sequência, no dia 22, a semifinal entre Vorex, e a hoje classificada, Red Canis Calunga, então os confrontos aí, chaveamento final, dessa nossa segunda, esse nosso segundo split, do querido CBLOL. Querem arriscar algum palpite, o que vocês acham, deixa para quando for acontecer? Não, deixa mais para frente, deixa mais para frente. Estou de boa. Então é isso, então, queria mais uma vez, agradecer ao Mylon Eutakechi, ao GSTV também, a todos da transmissão, Chaep, Skitch, todo mundo que acompanhou aí, vocês de casa também, muito obrigado. Não deixem de acompanhar, temos uma agenda recheada, de conteúdos aqui no CBLOL, amanhã tem depois do Nexus, tem o CBLOL Academy, que também está na fase decisiva, o Na Escuta, com certeza o Na Escuta, essa semana, vai ser imperdível, e como dissemos, a gente volta no dia 21 de agosto, muito obrigado a todos que acompanharam, até lá e tchau.